SUV pra PCD, com motorização turbo, suspensão robusta e R$ 25.000 de desconto. Tô falando da Renault Duster. Excelente carro, com excelente desconto, que você encontra lá na nossa parceira, na Renault Sim. Vou te apresentar a tabela completa depois da vinheta, mas pega essa vinheta aí também que eu tô falando dela. Eu tô aqui na Renault Sim pra realizar um sonho de você, PCD, e há muito tempo você pede, né? É Duster Turbo, de 170 cv, com isenção de IP e bônus de montadora, mais de R$ 25.000 de desconto. Que tem chave presencial, multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, câmera 360 graus Multiview e alerta de ponto cego. A versão Iconic Turbo traz bancos em couro, multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital e o câmbio CVT que simula 8 velocidades. Fora lanternas traseiras e LED, e mais de 475 litros de espaço de porta-malas. E olha só que bacana que a Renault Sim tá preparando pra você. São R$ 25.000 de desconto pra PCD na Duster Iconic 1.3 Turbo, de 144 por R$ 119.000. Não se esquece, falou que assistiu no canal Mundo Alto, tem tanque cheio. Então você sabe, Renault Sim e canal Mundo Alto, uma parceria de sucesso e R$ 25.000 de desconto nessa máquina. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, antes de mais nada, espero que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, seus filhos, todos os seus sonhos e todos os seus planos. Bom, você sabe que tem pouca opção de carro no mercado pra PCD com todas as isenções. Porém, existem algumas que tem isenção de PI e bônus de montadora que supera ou iguala o ICMS. É o caso da Duster, que é uma SUV de verdade, altura do solo interessante, suspensão interessante, robusta, um carro robusto. E também tem versões com motorização aspirada e motorização turbo, né? Turbo com bastante potência pra quem gosta. Você sabe onde você encontra a melhor condição? Na nossa parceira Renault Sim. Sempre vou deixar o telefone em cima de cada modelo que eu vou apresentar pra você. Pra você mandar uma mensagem lá. Fala que viu no canal Mundo Alto. Fala assim, ó, o Nelson falou pra mim ligar aí que se eu fechar negócio eu ganho um brinde, aí ganho tanque cheio. Negocia lá que você consegue bastante coisa interessante. Vamos pra tabela então? Vamos lá! Mostrando pra você que pode dirigir carro manual, a primeira versão, que é a Duster Intense com motor 1.6 e o câmbio manual. Esse carro tem um motor 1.6 de 120 cavalos e 16.8 quilos de torque com motor 4 cilindros em linha e o câmbio manual de 5 velocidades. Já vem com direção elétrica, ar-condicionado e roda de liga leve 16 polegadas. Porta-malas grande de 475 litros de porta-mala. Tem duplo airbag e controle de tração e estabilidade. Já vem com sensor de estacionamento, multimídia de 8 polegadas com piloto automático também. O preço público dela é de R$ 112.590. Você tem a isenção de IPI e mais o desconto da Renault SIM, você vai pagar R$ 93.371 e vai ter R$ 19.219 de desconto. A outra versão é a Intense 1.6, só que agora com câmbio automático. Ela ganha um câmbio do tipo CVT, que simula 6 velocidades. Do restante é a mesma configuração do carro e você sabe, se o câmbio é automático, o preço sobe, ela vai para R$ 123.590. Com o mesmo desconto e isenção de IPI e bônus da Renault SIM, você vai pagar R$ 102.493 e vai ter, olha só que belo desconto, hein? R$ 21.097 de desconto. A versão mais completa que você consegue comprar com o motor aspirado é a Iconic 1.6 Câmbio CVT. Motorização 1.6, mantém a motorização. O que vai mudar é que ela vai ganhar roda de liga leve de 17 polegadas, também vai ganhar chave do tipo presencial, sensor de ponto cego, então ela já tem aí esse recurso de segurança super interessante, e uma câmera de estacionamento 360 graus, que é muito legal para quem tem aí que fazer baliza, ajuda bastante no dia a dia. Preço público dessa versão é de R$ 132.690. Para você que é PCD, bônus de montadora da Renault SIM e também isenção de IPI, você vai pagar R$ 110.040, vai ter R$ 22.650 de desconto. E a versão que eu acho que é a mais legal de todas é a Iconic 1.3 Turbo CVT. Poxa, motorização super potente aí, essa motorização é feita em parceria com a Mercedes, então a gente pode dizer que a Renault tem um motor de Mercedes de 170 cavalos e 27,5 kg de torque. Uma porrada esse motor, hein? Quatro cilindros, o câmbio de CVT que simula oito velocidades, essa também é a mais completinha, né? Já vem com roda 17 polegadas, tem também aí fora essa motorização multimídia com espelhamento, Android Auto, Apple CarPlay, sensor de ponto cego, câmera 360 graus, chave do tipo presencial, é uma verdadeira nave. Fora esse design robusto, uma altura de solo elevada, ela custa hoje R$ 145.990. Você vai ter a isenção de IP e o bônus de montadores, você vai pagar R$ 121.070. São R$ 24.920 de desconto. E se você falar, né, que viu no canal Mundo Alto, você sabe, você vai ganhar tanque cheio, então esse desconto vai passar de R$ 120.000, né? Quanto custa um tanque cheio hoje? É, pois é, custa caro, né? Daqui a pouco tá custando mais caro que o carro, preço que tá a gasolina. Espero ter ajudado você aí, gente, com essa informação. Já sabe, não esquece, poxa, vou comprar esse carro. Prioriza sempre a Renault Sim, as concessionárias do Grupo Sim. Eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto, ó. Tchau. 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 Tchau.